Então assim, pra ver se o meu testinho se sona, porque ele tá um pouquinho lento. Eu fiquei dois meses pesando, 59 quilos e 300 camadas, então 1 quilo, 1 quilo. Eu te pedi uma pedra, vou colocar uma foto da pedra aí pra vocês, de 9 milímetros, gente, quase morri. Oi, oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Denise Latieri e hoje eu vou compartilhar um pouquinho dos últimos acontecimentos pra dar uma atualizada no diário da gravidez pra vocês. O último vídeo que eu fiz, gente, eu acho que eu estava com 12 semanas, mais ou menos, né? O último vídeo sobre gravidez que eu fiz e hoje atualmente eu estou com 20 semanas. Acabei de completar 20 semanas e essas últimas semanas tem sido um pouquinho diferente pra mim. Eu já vou explicar pra vocês daqui a pouquinho. Mas antes de tudo, já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de vídeo. Aqui eu compartilho dicas de maquiagem, resenha de produtos, vlog, minha vida, tudo. Então, sejam bem-vindos às novas pessoas que estão assistindo agora. E seja bem-vindo você também que sempre me acompanha por aqui. Já vou começando atualizando vocês, embora quem assistiu os últimos vídeos já sabe que a nossa bebê, o nosso bebê, né, é uma menina, é a Lívia. A gente descobriu com 16 semanas. O André achou bobeira a gente fazer sexagem fetal, né, que é aquele exame de sangue, pra saber o sexo do bebê através do exame de sangue. Porque tava muito caro, na verdade, nos laboratórios aqui em Sorocaba. Tava na faixa de 200 e pouco. Dá pra comprar bastante coisa pra Lívia com esse dinheiro. Então, a gente decidiu esperar pra descobrir no ultrassom 16 semanas. A minha médica não costuma dar esse ultrassom. Mas aí a gente pediu e ela falou que ia dar mesmo. Porque ela disse que o convênio acaba reclamando um pouco com eles por darem muitos ultrassons. Mas, gente, se eu falar pra vocês que todos os meses eu vi a Lívia. Não teve um mês que eu não vi ela. Também já vou explicar pra vocês o porquê disso, tá? O que que mudou nesse tempo? Vou dar uma atualizada pra vocês. Eu fiquei dois meses pesando 59,3 kg cravado. E eu engordei 1 kg agora. Minhas consultas de pré-natal são sempre nas primeiras semanas do mês. Então, agora, no mês de fevereiro, eu me pesei e tava com 60 kg. Engordei 1 kg. Também, agora, com 19 semanas, eu tava começando a sentir umas borboletinhas, assim. Mas eu não tinha muita certeza. Mas de ontem pra hoje, como eu falei, hoje eu completei 20 semanas. Eu já tô sentindo bem a Lívia mexer, gente. Só que não é assim mexer pra pessoas de fora sentir. O André ainda não sentiu, coitado. Mas só eu tô sentindo por enquanto, gente. Mas tá umas mexidas bem, assim, diferentes. Tô bem ansiosa. Mas falam que depois começa a doer, né? Porque acerta a costela e tal. Tô me preparando psicologicamente. No meu corpo surgiu uma estria na lateral. Uma estria roxa. E estrias roxas no interior da coxa, sabe? A coxa do lado de dentro da coxa surgiram algumas roxas. Eu tô passando o creme da Mostela e o Bio Oil, que tem ajudado bastante. Por enquanto, são só essas estrias. Não sei se vai aumentar, se vai aparecer algumas outras. Mas eu continuo hidratando bem os seios, né? Menos o bico, que o bico não pode hidratar, né? Mas a lateral, a lateral da barriga, as costas, interior da coxa, coxa, bumbum, barriga, umbigo. Meu umbigo tava bem vermelho, gente. A partir de duas semanas, meu umbigo começou a coçar muito, fazer umas bolinhas vermelhas. Ele ficava muito vermelho. Agora já tá passando isso. Na verdade, era a minha pele que tava estirando, né? Meu umbigo tá assim, ó, por um tris pra sair pra fora, gente. E já tá ficando mais claro, não tá mais tão vermelho. E eu tô hidratando bastante ele. E aí, agora eu vou explicar pra vocês por que que essas últimas semanas foi um pouco complicado. E por que que eu vejo alívia todo mês. Gente, eu tive cólica renal. No dia 24 de janeiro, eu comecei a sentir muitas dores de rim. Eu já tive quadros de cólica renal bem antes da gravidez, na época do ensino médio, na época da faculdade. Só que eu achava que já tinha expelido todas que eu tinha, né? E não. E aí fica uma dica pra mamães, pras tentantes, pras mulheres que querem ter filhos e tem quadro de pedra nos rins. Cuida antes, gente. É muito sério. Porque a dor é insuportável. E durante a gestação, você não vai poder tomar a maioria dos remédios que você tomaria se não estivesse grávida. Então, marca um urologista e pede pra ele explodir suas pedras. Agora tem laser, se você tem convênio, se você tem o SUS. Já corre pra marcar um urologista, porque é muito importante ver as pedras. Porque as pedras vai sim dar trabalho, gente. Elas dão trabalho. Sabe por quê? Porque durante a gestação, todos os nossos órgãos, eles meio que dão uma enxadinha. Os rins dilatam, o ureter dilata. Então, isso faz com que quem tem a pedra já, elas comecem a se mover. Gente, é horrível a dor. É horrível. Eu espelhei uma pedra, vou colocar uma foto da pedra aí pra vocês, de 9 milímetros, gente. Eu quase morri. Quando eu fui no dia 24, essa pedra já tava no caminho. Aí descobrimos uma pedra no rin esquerdo e mais duas no direito, só que elas estão paradas. A dor que estava me causando era justamente essa pedra do meio. E foi muito complicado, gente. Eu tomei... Eu fui no médico e tomava tramal na veia, né? Primeiro eles tentavam buscar o pacão de pirona, mas não funcionava. Depois eles iam pro tramal. E assim, ficar indo na maternidade era ruim. Sentir dor era ruim. Mas eu fiquei do dia 24 até o dia 14, que foi sábado, tentando expelir essa pedra, gente. Sério, a dor era assim, só pela misericórdia de Deus. E eu orava muito pra conseguir expelir. E nisso eu fiz vários ultrassons do rins. E aí o pessoal sempre mostrava o bebê um pouquinho pra mim. Quando eu ia na maternidade também, na triagem, a médica mostrava o bebê pra mim. Então eu já ficava um pouco aliviada. Mas minha preocupação maior sempre era a alívia, né? Os remédios. O urologista mandava eu tomar de pirona. Então eu tive que tomar um pouco de de pirona. E realmente era a única coisa que melhorava um pouco em casa. Também água quente na lateral, assim, no chuveiro. Gente, um dia eu tomava, assim, uns sete banhos, mais ou menos. Não era banho demorado, mas era pra deixar a água quente cair. De madrugada eu não conseguia dormir. Ficava andando, orando, pedindo pra Deus pra me ajudar. E diversas vezes Deus me ajudou. Eu fui três vezes no hospital. Mas na maioria desses 16, quase 20 dias de dor, eu fiquei em casa suportando a dor mesmo. E, gente, a dor é horrível. Eles comparam bastante a dor com a dor do parto. Falam que a dor do parto é melhor, porque a contação vai e vem. Você consegue respirar. E a cólica renal não, gente. Ela é contínua e dura, tipo, horas. É horrível. Tá? Mas aí, depois que eu pari, eu volto e falo pra vocês. E aí, no sábado de manhã... Ah, antes eu queria falar que eu vou deixar o vídeo de uma receita aqui pra vocês mamães que estão passando por esse processo de pedra nos rins e não querem colocar o catéter, o duplo J. No meu caso, não foi de extrema necessidade, mas duas vezes eles já cogitaram, já pediram pra mim ir em jejum na maternidade novamente, porque eles iam pôr o duplo J. E aí, a pediatra me ajudava a ir contra, porque eles estavam vendo que eu tava conseguindo expelir, só que a partir de um momento onde a pedra descia, a Lívia entrava na frente e a gente não via mais a pedra. Então, não tinha como saber mais aonde a pedra tava. E aí, minha mãe compartilhou um vídeo comigo de um senhor ensinando uma receita de cerveja com abacaxi. Então, é uma latinha de cerveja e meio abacaxi. Você bate no liquidificador e toma. Não é pra tomar com a refeição, tá, gente? É pra tomar livre, assim, sem estar comendo alguma coisa. E, gente, a cerveja que eu tomei é sem álcool, tá bom? Não vão tomar cerveja com álcool, pelo amor de Deus. Vocês estão grávidas. Quem tá grávida? Quem não tiver grávida e já gostar de cerveja, pode tomar cerveja com álcool. Mas as grávidas têm a opção da cerveja sem álcool. Eu tomei durante três dias, tomei um dia e, depois disso, eu senti dores. Eu acho que a pedra andou mais um pouco. Aí, gente, eu fui na maternidade e eles me daram um analgésico na veia, que eu não sei o nome, que ele ficou dois dias me inibindo da dor. E aí, eu fiquei com medo de continuar tomando e a dor voltar. Então, eu parei. Só que, depois desses dois dias, as dores voltaram. E aí, eu falei. Ai, ou eu fico sentindo a dor sem fazer nada, ou eu sinto a dor e tomo alguma coisa pra tentar expelir. Durante isso, também fui tomando muita, muita, muita água por dia. E aí, eu voltei. Tomei mais duas vezes, né? Dois dias seguidos de cerveja com abacaxi. Tomei tudo. No dia seguinte, eu tomei suco de abacaxi com limão. E no outro dia, suco de abacaxi. Então, eu acho que isso ajudou também a expelir. Aí, no sábado de manhã, quando eu tava indo muito no banheiro, eu acho que a pedra já tinha. Ficou uns três dias a pedra na bexiga, provavelmente, porque eu sentia muita vontade de urinar. E, às vezes, tinha gotas. Era um pouquinho insuportável. E também ardia depois que eu urinava. Ficava ardendo. Até que, no sábado de manhã, eu fui no banheiro e ardeu demais, gente. Foi como se eu tivesse levado uma facada lá embaixo. E aí, eu senti que saiu alguma coisa. E depois saiu muito xixi. Nisso, eu vi a pedra lá, gente. Eu peguei a pedra. É bem grandinha mesmo. Doeu a beça. Só que não sangrou. E também, depois de algumas horas, já tava sem dor nenhuma. Então, foi um alívio muito grande. Durante esse processo de eliminar a pedra, deu um pouquinho de infecção urinária. E eu tive que tomar antibiótico. Vou colocar o nome do antibiótico na tela que eu esqueci. Durante sete dias. Depois, vai fazer umas duas semanas que eu terminei o antibiótico. O antibiótico também me deu uma alergia na virilha, gente. Ai, só por Deus. Uma coceira. Aí, eu voltei na maternidade ontem. E aí, eles me passaram uma pomada pra estar passando na coceira. E também, refiz o exame de infecção urinária. E tô livre de infecção urinária. Tá tudo bem. E agora, finalmente, eu posso curtir minha gestação com a alívia. E tô orando muito a Deus pra que essas pedrinhas que estão aqui no rim paradas, continuem paradas até o final da gestação. Pra que eu não sinta mais dor. Então, mais uma vez, o conselho que eu dou pra quem quer engravidar, vejam as pedras nos lindos primeiro, gente. Tá? Por favor. Por favor. Um conselho de quem sofreu mais de 15 dias com pedras e com cólicas renais. Tenho sonhado muito, gente. Muito. Sonhado com pessoas mortas, com pessoas vivas, com amigos da época do ensino médio, com amigos antigos da igreja. Tenho sonhado bastante. Várias pessoas vêm no meu sonho. Às vezes eu vejo alguma foto, eu fico sonhando com a pessoa. Eu li na internet que é muito comum, que as gestantes sonham demais por conta dos hormônios e tals. Então, tenho sonhado uns sonhos bizarros e vários sonhos por noite. Pra dormir tá um pouco complicado. Agora, principalmente, que não consigo mais dormir com a barriga pra cima, tu tem que dormir do lado direito e do lado esquerdo. Então, assim, a minha pelve, o osso da pelve fica doendo muito. A lateral do corpo, eu acordo com um pouco de dor, sabe? O pessoal fala que gravidez não é doença e realmente não é doença, mas muita coisa muda no corpo e parece que a gente fica mais cansada. Ainda mais o calor da minha cidade, que é super quente. Parece que eu sempre tô cansada. Minhas roupas não servem mais. Tô usando, basicamente, só vestidos. Inclusive, tem que comprar mais vestidos, porque vocês vão me ver muito com os mesmos vestidos. Quem me acompanha lá no Instagram, arroba denisemolatieri, já deve tá cansado de me ver com os mesmos vestidos. Tô me sentindo muito cheia e a minha barriga também tá um pouco presa. Então, eu tô tentando comer bastante fibras. Mamão, lactobacilos, ameja seca. Então, assim, pra ver se meu intestino funciona, porque ele tá um pouquinho lerdo. Na verdade, eu sempre fui muito ressecada, mas agora tá mais. Então, tô bebendo muito líquidos. E é isso, gente. Acho que com as mudanças no meu corpo foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vão vir outros vídeos. Já compramos os móveis do quartinho da Lívia. Também vamos comprar os adesivos da parede, as tintas durante essa semana. Eu vou estar mostrando tudo pra vocês aqui no canal. Também tem vídeo mostrando as primeiras comprinhas que eu fiz pra Lívia. Tem produtinhos da Shein pra chegar pra mim gravar pra vocês também. Então, fiquem ligadinhos aqui no canal. Você que gosta desse assunto de maternidade. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto